Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha sempre aí no dia a dia Obrigado por estar assistindo a nossa página Eu agora estou falando aqui da Praia do Indaiá nessa sexta-feira, sextou pessoal Mais uma sexta-feira, ou seja, a primeira sexta-feira do ano Eu falo aqui da Praia do Indaiá, são 22 graus a temperatura A máxima de hoje não vai passar disso, de 23 O tempo está um pouco coberto, muita umidade ainda sendo lançada aqui no litoral E temos pelo menos uma coisa, parou, deixa eu ver Já é um bom sinal, olha lá atrás a Ilha Bela, já começa a dar uma clareada Para cá vai também dar uma clareada, mas ainda a possibilidade de chuvas Então, o que fazer no litoral, ou o que fazer em Caraguatatuba Nesse dia nublado, ou um dia de chuva Se tiver chovendo, gente, é um shopping Ou pegar um guarda-chuva, andar pelas ruas da cidade Procurar um bom restaurante aqui Que Caraguá tem muito restaurante Ou você nesse dia aqui, que parou assim, está nubladão Está gostoso o tempo Aí você caminhar, praticar esporte Aproveite, aproveite Aqui você pode pedalar, você pode andar, você pode correr Você pode pegar uma bola e jogar na praia Ou você pode jogar nas quadras que tem na beira da praia do centro Ou no seu bairro Então, não dá, não precisa ficar parado, parado Tem bastante coisa para se fazer Hoje, sexta-feira também, vai ter show lá no Porto Novo Na Praça de Ventos do Porto Novo Não é a Praça de Ventos do centro Onde tem aquela tenda que caiu Na semana do Natal Aquele ventão no Oeste caiu O show é lá no Porto Novo Você pega, sentido São Sebastião Indo pela praia, pela avenida da praia E vai, anda, 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 anda E continua andando um pouco Você vai chegar lá no final do Porto Novo O show é gratuito Hoje, parece que é a banda Raça Negra Quem gosta de um pagodinho Né, vai, pode curtir Também, final de tarde, em Caraguatatuba Tem shows no Massaguaçu São pequenas tendas ali também Na praça onde caiu árvore A praça de artesanato Tem no Massaguaçu, na praia do Massaguaçu Tem ali na praia do Pôr do Som Tem também na praça do Camoroeiro Ou seja, você tem vários locais Opção pra fazer Então, se for pra ficar em casa Não é motivo Aproveita a praia da manhã Pratique seu esporte, ó Faça aqui, ó Ó o mar como tá gostoso hoje Pra andar de estandar Você, se pegar a orla da praia aqui Dá o recomendado, são seis mil passos Já fica recomendado já E tranquilo E aproveito de Ilha Bela Tava ontem com um problema De quatro horas pra ir Cinco horas pra voltar Hoje tá O tempo de espera É uma hora pra ir Uma hora pra voltar As estradas Sentido São Sebastião O tráfego é carregado Porém, sem muita retenção Não tá que nem o dia do Ano Novo E pra Ubatuba também Muita movimentação Depois das nove horas Antes disso Se você quer se locomover Pelas estradas Das seis horas Às sete e meia da manhã Você vai conseguir Percorrer bastante trecho Ok, pessoal? Então, hoje Santa-feira Primeira sexta-feira do ano Desejo a todos Um bom final de semana Que aproveitem A sexta-feira O tempo Torcer pro tempo Ir abrindo de pouco em pouco Mas pode ter umas chuvas leves aí Mas vamos torcer, né? Porque a previsão do tempo Quem... São previsões Quem manda É o cara lá de cima Que nos protege sempre Um beijo a todos Um abraço Apertado Não deixe de curtir E compartilhar nosso vídeo Até o próximo vídeo E aí Obrigado.